O casal escapa da morte no Distrito da Guia, aqui na capital. Segundo a polícia, marido e mulher teriam sido alvos de uma tentativa de roubo. E ainda foram baleados e jogados numa piscina. Voltamos a falar com o Daniel Santos para contar para a gente com detalhes o que ocorreu nessa tentativa de retrocínio. Fim de semana, Distrito da Guia, tiros, vizinhos assustados e polícia militar sendo acionada. Quando os policiais chegaram no portão da residência, não conseguiram entrar, o portão estava trancado. Mesmo assim, observaram por cima do muro e ao avistar a casa, o espaço externo, viram as vítimas de 61 e 49 anos. Ele com 61 e ela de 49 anos, pelas informações repassadas à nossa equipe de reportagem. Detalhe, o casal estava ensanguentado e dentro de uma piscina. Diante daquela cena forte, o casal ali reclamando de muitas dores, o casal que teria sido espancado e em seguida baleado. A polícia militar chamou o socorro. O serviço de atendimento móvel de urgência esteve na residência prestando socorro a esse casal, retirado da piscina imediatamente e levado para uma unidade de saúde aqui na capital. A polícia tentou informações com os vizinhos, que relataram ter ouvido muito barulho e em seguida tiros, o que motivou chamar a polícia militar. A casa não estava arrombada. Havia indícios de luta corporal, de resistência a alguma abordagem na parte externa da residência. Segundo moradores das proximidades, o casal teria uma arma de fogo e essa arma não foi encontrada. Essa seria a motivação desse crime. Portanto, trata-se de um latrocínio, tentado, roubo ou seguido de morte, o casal baleado e jogado dentro de uma piscina. Até agora a polícia civil não tem informações sobre esses suspeitos. Seriam dois homens que chegaram até essa residência. E ainda na saída teriam tido o cuidado de trancar o portão, fechar, para que quem passasse em frente não percebesse nada de anormal. O estado de saúde desse casal. Segundo os familiares, pessoas próximas, o casal não corre risco de morrer. Sofreu ferimentos, passou por cirurgia, mas o casal vai sobreviver. E isso vai auxiliar muito o trabalho da polícia civil em explicar o que aconteceu durante a noite no pacato Distrito da Guia. Edivaldo.